Música Só eu sei como me sinto agora Visitando minha memória Que no passado fiz O mundo me deixou tantas marcas Ferida e machucada De perdas e ilusões O que hoje eu sou nessa estrada Foi uma decisão errada Que no passado fiz Mas hoje estou de volta em tua casa Com as mãos levantadas Com a esperança de uma luz Entra no meu coração Toca em minha vida Faz tudo mudar Faz transformar Eu quero uma nova história E adeus em minha vida O que hoje sou nessa estrada Foi uma decisão errada Que no passado fiz Mas hoje estou de volta Em tua casa Com as mãos levantadas Com a esperança de uma luz Entra no meu coração Toca em minha vida Faz tudo mudar Faz transformar Eu quero uma nova história Adeus Entra no meu coração Toca em minha vida Faz tudo mudar Faz transformar Eu quero uma nova história Adeus em minha vida Só eu sei como me sinto agora Só eu sei como me sinto agora Entra no meu coração Entra no meu coração Toca em minha vida Faz tudo mudar Faz transformar Eu quero uma nova história Adeus Entra no meu coração Entra no meu coração Toca em minha vida Faz tudo mudar Faz transformar Eu quero uma nova história Adeus Entra no meu coração Toca em minha vida Faz tudo mudar Faz transformar Eu quero uma nova história Adeus Em minha vida Em minha vida Eu quero uma nova história Eu quero uma nova história Eu quero uma nova história Obrigado.